O que é o Congresso? O que é o Congresso? É certamente com candidaturas como a que estamos a fazer em Leiria, levando ideias de uma sociedade mais colaborativa, mais convivial, com mais conhecimento, com mais cultura, que nós podemos levar Portugal para um novo patamar de desenvolvimento que o nosso país precisa, crucialmente, nesta década que tem pela frente. É com as tuas ideias e as ideias dos nossos e das nossas camaradas aqui do núcleo distrital de Leiria, não só em Leiria, mas em Penis também, as ideias de descarbonizar, de desproluir o lixo e os seus afluentes, de priorizar o direito à habitação, incluindo no centro da cidade, de construir a casa da democracia aqui em Leiria, como tão bem ontem explicavas, de acolher os refugiados e as refugiadas que vão chegar nos próximos tempos e de o fazer de maneira a que sintam que aqui também é a casa deles e que também aprendamos com eles, é com essas ideias que nós podemos ir para a frente. Portanto, muito obrigado, Filipe, e estamos contigo com os nossos camaradas aqui hoje em Leiria. Não tenhas dúvidas de que alguns vão dizer que as tuas ideias, que as nossas ideias, são utópicas. Mas se vocês querem ver ideias utópicas, é só virar ali à esquina e dar de cara-as com o primeiro cartaz que se vê de uma candidatura de direita aqui, que diz, Leiria pode mais, menos impostos e menos taxas. Bem, utopia é achar que serviços públicos funcionam sem recursos. Utopia é achar que a maior variedade é deixar que os nossos serviços públicos decidem recursos. Utopia é achar que a rotina é tirar recursos aos nossos serviços públicos e depois querer que eles estejam lá numa pandemia, querer que eles estejam lá numa crise, querer que eles estejam lá quando há um incêndio, querer que o Serviço Nacional de Saúde, que a educação pública, que os bombeiros, que todo o Estado funcione quando chega à crise. Alguns dizem, ninguém nega mesmo, alguns que dizem que querem um Estado mínimo, ninguém nega que numa altura de crise nós precisamos do Serviço Nacional de Saúde. Mas, meus caros, nós só temos o Serviço Nacional de Saúde a funcionar bem numa altura de crise se o tivermos acarinhado e se lhe tivermos dado os recursos que ele necessita durante os períodos de normalidade. E isso, quem diz, é o livro. Quem diz, são as forças progressistas e ecológicas nascidas. Utopia, e não no sentido positivo da palavra, no sentido negativo dela, é o cartaz que se encontra um bocadinho mais à frente, que diz, Leiria, menos impostos, menos burocracia. Entendamos, entendamos e não façamos política da demagogia. Se queremos menos burocracia com investimento público, isso chama-se uma reforma da administração pública. Isso chama-se informatizar. Isso chama-se desburocratizar, sim. Isso chama-se ter balcões próximos dos cidadãos, criar uma nova relação entre o Estado e o cidadão, que é uma das reformas centrais que o livro vem propondo desde o início. Mas, se dizemos que vamos fazer isso diminuindo os recursos que temos para fazer esse investimento na administração pública, então o que estamos a dizer é simplesmente serviços públicos a funcionar pior ou desregulados para deixar quem quer fazer uma utilização puramente extrativa e interseira dos recursos públicos usar como quiser a prejuízo do resto da população. Isso é utopia, ou melhor ainda, é distopia, é homotopia, não é das boas. E, portanto, é contra isso que nós nos posicionamos nestas eleições. Porque, embora seja verdade que a escala local muitas vezes faz ver as coisas por um prisma diferente, não nos enganemos, não pensemos que à escala local não há enormes diferenças ideológicas em confronto nestas eleições. É muito claramente quem defende o bem comum através da preservação do planeta, através do investimento público que permita a Portugal dar um salto de patamar de desenvolvimento, ou de quem defenda que tudo isto se faz pela austeridade, pela desvalorização do trabalhador e da trabalhadora portugueses e por cada vez menos recursos para os serviços públicos. Isso também está em jogo nestas eleições e quem sabe como foi necessário o serviço público durante a pandemia sabe que para recuperarmos na pós-pandemia é preciso, sim, investimento público em saúde, em educação, na habitação, nas ideias realistas de visionários pragmáticos como o Filipe, como a Tereza em Braga, como a Marta em Vila Real de Santo António, como o Tiago no Funchal, como o Rui em Coimbra, como tantos e tantas outras por todo o país. Desenganem-se também, como já propõem alguns, que seja possível fazer um país de futuro, um país de inclusão, um país fraterno, um país solidário, fechando as portas aos refugiados que vão chegar nos próximos anos. Desenganem-se aqueles que veem nesses refugiados um risco a ser contido, em vez de verem nos refugiados seres humanos que precisam da nossa ajuda, mas com os quais temos também um momento de enriquecimento e de aprendizagem neste país. Sem eles, nós não conseguiremos fazer o futuro. E é isso que a história nos ensina. No passado, Portugal recebeu uma vez a maior vaga de refugiados da sua história. Esses refugiados trouxeram consigo não só o sofrimento de terem sido expulsos pela intolerância religiosa, étnica e racial, mas trouxeram também para o nosso país uma revolução tecnológica, uma revolução da informação, uma história que é pouco ou nada contada em Portugal, mas que mudou a história do nosso país. Essa revolução chamava-se, na altura, a imprensa e o livro. Vocês reparem, antes de 1500, em Portugal foram impressos talvez 20 livros. A maioria desses livros foram impressos em hebraico, por refugiados que vinham de Espanha e que tinham cruzado a fronteira. Desses, 9 só foram impressos em latim. Desses livros todos, só um era de ciência. E, Ana, possas, vai gostar desta história porque era da tua ciência, era de astronomia, e foi impresso até aqui, em Leiria. Chamava-se Almanaco Perpétuo, de um refugiado judeu que vinha de Espanha chamada Brano Zaputo. E, quando eu vos digo uma revolução tecnológica, é preciso não achar que este é apenas um lugar comum. Porque as tais naus portuguesas que navegaram o mundo levavam em cada uma delas um supercomputador. Esse supercomputador era feito de duas metades. A primeira metade era um instrumento inventado lá na Pérsia Oriental, na região a que hoje chamamos de Afeganistão, de onde vêm os refugiados de hoje. Chamava-se Astrolábio. A outra metade era o Almanaco Perpétuo e impresso em Leiria, pelo Abrão Zaputo, que lhes permitia comparar a posição das estrelas com o caminho que eles levavam. Essa revolução foi feita aqui e foi feita em conjunto. E é engraçado como nós às vezes contamos a história de uma maneira que insiste-se que o pinhal de Leiria foi plantado para se fazerem as naus como se três séculos antes fosse plantar um pinhal para naus que iam ser inventadas depois. Mas ninguém pensa que três anos antes das naus portuguesas chegarem à Índia, chegaram porque foi impresso aqui em Leiria um livro de um refugiado judeu, espanhol, que depois de ter dado esse serviço e ter permitido às naus orientárias foi de novo expulso. E passado poucos anos já morreu de novo refugiado na Turquinha. Por essa altura estavam a chegar os primeiros ciganos a Portugal. E por essa altura Portugal começava a fechar-se. Liou documentos que em cidades como Santarém, não muito longe daqui, e mais perto de onde eu sou natural, proibiam os ciganos de ficarem mais do que três dias em cada cidade. E isso significa que a explosão começava a fazer sair. Se durante séculos se disse eles não se integram foi porque antes não deixaram que eles ficassem mais do que três dias em cada lugar. Portanto, a partir daí iniciou-se uma época de fechamento. E a partir daí, no século seguinte, praticamente nenhum livro se imprimiu em Leiria quando o Anos tinha imprimido um dos livros mais importantes da história da ciência na humanidade e da história da nossa relação com o planeta. Desengane-se então quem vir os refugiados que nós queremos receber nos próximos anos de outra maneira que não seres humanos que contribuirão para enriquecer a experiência humana e que contribuirão também para fazermos de Portugal um país melhor. E é por isso que é já a conquista do livro no acordo que temos em Lisboa que Lisboa passa a fazer parte da rede internacional de cidades de refugio que foi proclamada em Lisboa ironicamente em 1995 e da qual nenhuma cidade portuguesa ainda faz parte mas começamos a ver outras candidaturas e outras cidades a quererem seguir esses passos porque ainda antes da eleição já foi enviada a carta da Câmara Municipal de Lisboa a pedir a integração na rede internacional de cidades de refugio e a preparar já o futuro através da escola da cidade de maneira a que então esses lugares de encontro e de aprendizagem se possam fazer. E permitam utilizar este exemplo para a partir daqui saudar os nossos convidados e convidados muito obrigado Alexandre por teres tirado um dia de uma campanha eleitoral crucial para vir aqui a Leiria sei que vais voltar e muita força em Cascais porque em Cascais joga-se bastante do nosso futuro muita gente não sabe que a lei autárquica é diferente da lei para as eleições legislativas e que se em 2015 o livro dizia um voto útil não nos serve votemos no máximo em partidos de esquerda para depois das eleições fazermos uma maioria de esquerda no Parlamento isso nem sempre é possível em outras eleições e portanto é importante que entendamos que temos que estar todos disponíveis para ser imaginativos para ser inovadores nas campanhas que fazemos e nas convergências que fazemos é muito importante entre Lisboa Oeiras e Cascais por exemplo nós temos três formulações diferentes em Cascais a Safa a Bárbara tem Garrinha outros camaradas estão numa coligação que é uma convergência com o PS e com o PAN em Oeiras o Tomás Cardoso Pereira o José Araújo tantos outros camaradas estão numa coligação com o Bloco de Esquerda e o Volte que há quatro anos o livro já tinha proposto porque isso permite-nos em Cascais não corrermos o risco de o PSD seguir ao dia das eleições e procurar uma maioria com a extrema direita porque isso permite-nos em Oeiras poder afastar uma gestão autárquica de opacidade de ilegalidades como temos em Oeiras e em Lisboa o livro integra-se numa candidatura num movimento que já existia e permitam-me saudar aqui muito em particular os cidadãos por Lisboa e o movimento Lisboa é muita gente porque a nossa candidatura formalmente pela lei partidária é PSD livre mas na verdade é coligação mais Lisboa coligação mais Lisboa inclui movimentos cidadãos independentes como os cidadãos por Lisboa e o Lisboa é muita gente que já transformaram a nossa capital que o fazem na senda daquilo que foi o esforço de convergência do nosso presidente Jorge Sampaio que em primeiro lugar levou uma convergência para Lisboa e se calhar quem sabe daqui a quatro anos muitas outras convergências vamos ter e onde temos candidaturas do livre no terreno em Leiria em Braga no Porto em Gaia conseguiremos que outros progressistas e ecologistas estejam connosco daqui a quatro anos para fazer a mudança e que mudança é essa? essa mudança é uma mudança de sustentabilidade de desenvolvimento e de democracia eu dizia-vos há pouco que há diferenças bem claras em conjunto não é possível prosseguir uma política de desvalorização do serviço público de embaradecer o trabalhador e a trabalhadora portugueses como foi feito durante a austeridade e para alguns não se enganem continua a ser o único plano deles para o país é produzir mais barato através dos salários baixos mais turismo intensivo de baixo valor acrescentado mais extrativismo sobre o território sobre a natureza nacional e dessa maneira eventualmente tentar ganhar alguma competitividade na corrida profunda da desregulação neoliberal e esse continua a ser o único plano da direita para Portugal mas à esquerda também temos que fazer um debate muito claro acerca de quais são os nossos caminhos de futuro o livro disse em 2019 a seguir às eleições claramente que seria preciso passar por uma gerigonça 2.0 através de um acordo multipartidário multilateral no escrito no papel que nos deixasse bem claros para os alunos os rumos que deveria levar um parlamento com a maior maioria de esquerda desde o 25 de abril com uma votação na qual os portugueses deram aos partidos de esquerda praticamente dois terços dos votos nacionais e que deveria estar preparada para qualquer eventualidade para aquilo que ainda não sabíamos como uma pandemia para aquilo que já sabíamos como uma crise climática mas acima de tudo para ter um plano para passar o país para um novo patamar de desenvolvimento e na altura disseram-nos que essa nossa ideia era uma ideia irrealizável como nos disseram durante vários anos porque o livro tem propostas para a Europa também que era irrealizável haver dívida europeia para financiar programas de desenvolvimento em toda a União Europeia alguns diziam impossível da Europa nada se espera bloco IPCP diziam-nos é até se calhar preciso sair do euro para no fundo fazer outro tipo de desvalorização não é através de cortes nos salários é através da desvalorização de uma nova moeda e o Partido Socialista dizia-nos é difícil na Europa não há apetite poderá no máximo haver uma mutualização da dívida mas nunca uma dívida federal diretamente emitida pela Comissão Europeia que será paga pelos recursos da União Europeia como vocês propõem pois bem é exatamente isso que está hoje em dia todos os dias na boca dos nossos governantes com o PRR recursos levantados a partir de dívida da União exatamente como o livro defendia desde 2014 e portanto essas ideias fazem futuro tenhamos orgulho das ideias que já pusemos em cima da mesa e que nos levam para a frente porque não nos enganemos os nossos concidadãos e concidadãs com muita razão reviem-se nos princípios valores e ideais do livro podem considerar-nos um partido que se alinha com aquilo que já é a sua ética a sua moralidade mas as pessoas não votam só em partidos que são parecidos com os sentimentos e as ideias que já têm as pessoas revêm-se na maneira como o livro leva a sério a democracia interna leva a sério as primárias abertas como faz da democracia deliberativa o seu método mas as pessoas querem algo mais do que método não há mobilização possível sem haver um novo projeto para o país as pessoas votam em partidos que têm um projeto para o país e nestas eleições autárquicas nós temos muito em jogo e o que temos em jogo a seguir estas eleições autárquicas é maior ainda que é começar a trabalhar nestas várias escalas com os nossos eleitos e eleitas que serão certamente bastantes com os novos membros do partido que já estão a chegar e que vão continuar a chegar e trabalhar a sério para saber como desencarcerar o conhecimento das suas ilhas como subir o salário mínimo porque só assim valorizaremos o trabalho como regionalizar porque só assim teremos novas políticas do território e uma valorização do território como fazer uma aliança entre conhecimento cultura e ciência criando novos organismos porque está muito bem dizer como eu ouço o primeiro-ministro dizer muitas vezes agora é que vamos a sério por as universidades e as empresas a começarem a falar mas então e o terceiro setor mas então e a criação por exemplo de um novo organismo um organismo que pode ser do terceiro setor que pode ser uma associação que pode ser uma cooperativa uma federação que seja uma agência nacional para transferência de conhecimento que vá aos centros de investigação às universidades e aos institutos e que vá aí não só às empresas aos trabalhadores independentes às cooperativas àqueles que no turismo na agricultura no artesanato em todas as áreas podem funcionar com inovação porque aí dá-se o salto para uma economia de conhecimento com uma sociedade altamente inclusiva porque aí as pessoas começam a ver não só valores ideais e princípios métodos e práticas que são os da melhor democracia e os que se alinham com eles mas começam a ver mais do que isso qual é o projeto de futuro para esse país e digo-vos com muita franqueza não há como projeto de futuro para este país que não passe por uma esquerda progressista ecológica europeista por uma esquerda que seja uma esquerda da mudança na prática mas que seja uma esquerda da visão do futuro essa esquerda é a esquerda que o livro representa viva o livro viva o livro viva o livro nas candidaturas em Cascais em Oeiras de Vila Real de Santo António a Felgueiras ao Fanchal muito obrigado por tudo e vamos a isso para estas eleições e acima de tudo para um projeto um novo projeto de desenvolvimento para o país muito obrigado viva o livro Pato Verde aqui na região no país na Europa para o planeta muito obrigado Pato Verde Pato Verde